Barbie, uma família diferente, capítulo 7, final. Vamos lá, meninas, nós temos que ir viajar. Já estamos prontas. Já estamos prontas. Tá, vamos entrar no carro. Vamos lá, meninas. Vamos! Ai, melhor assim. Uh, 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 uh. Vamos lá. Uh, 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 uh. Isso será perfeito. Pois é, vamos lá parar um pouquinho para comer. Que plantas lindas. Vou deixar aqui a minha mala. Ai, cheirar a flores, fazer tudo divertido. Oi, o que fazes aí? Oi, Oi, Marco. Vem aqui goetrar. Que fixe, também vou. Que dia lindo Pois é Está a escurecer Ih, não acredito Já escureceu Pois é O sol já se pôs mesmo Bem Eu vou andando Ai, foi tão divertido Olá, família Vamos dormir? Claro Já está a escurecer Vamos lá